Olá, eu sou a Carla. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Quanto Mais Combinado Melhor, videocast do Ministério da Saúde sobre HIV e AIDS, com um retrato de como é viver com o vírus hoje em dia. Como é a reação de quem descobre vivendo com HIV ou AIDS. Isso é o que nós vamos saber no episódio de hoje, o Vivo Positivo, com o depoimento de quem vive com o vírus e também com os esclarecimentos de um especialista em HIV e AIDS para enriquecer mais o nosso bate-papo. Fique com a gente. Hoje nós vamos saber como é a vida e a rotina de quem vive com o vírus HIV ou AIDS. Por isso, nós convidamos o Vitor Ramos, que vai dar o depoimento da vida dele, após o diagnóstico positivo. Além do relato real do Vitor, quem contribui com a gente e tira as nossas dúvidas sobre HIV e AIDS é um médico infectologista e especialista em HIV, Dr. Rico Vasconcelos. Dr. Rico, seja muito bem-vindo. Vitor, muito bem-vindo também. Um prazer tê-los conosco. Obrigado pelo convite. Obrigada a vocês com a gente. Bom, Vitor, mesmo a AIDS sendo uma doença presente há décadas na nossa sociedade, ainda existe preconceito com relação a quem tem o vírus e fala isso publicamente. Por isso, a minha primeira pergunta é saber como é que foi receber esse diagnóstico. Você tinha noção do que isso ia trazer para a sua vida? Bom, eu não desconfiava até então do HIV e eu acabei descobrindo o HIV tarde. Eu descobri ele em AIDS e então eu tive um diagnóstico difícil já com um peso maior de se descobrir em AIDS, com doenças oportunistas que afetaram o meu corpo, como a neurotoxoplasmose, citomegalovírus ocular, entre outras ESTs. Então foi um diagnóstico muito difícil, por muito medo de sem saber como seria ali para frente, de imaginar como seria a vida, se existiria a vida, né? Pós-diagnóstico. E você comunicou isso com a sua família? O médico te comunicou tardiamente? Você estava me contando isso nos bastidores? Sim. No dia que eu fui ao médico, onde eu fiz o teste de HIV, eu desci as escadas de casa andando com as minhas pernas e entrei no carro. E para sair do carro eu já não sentia minhas pernas. Ali foi a neurotoxoplasmose atacando e afetando a movimentação das minhas pernas. Logo após esse episódio, né, de não conseguir sentir minhas pernas, veio o diagnóstico de HIV e minha irmã estava do meu lado. E quando a médica falou reagente para o HIV, eu só consegui ouvir minha irmã dizendo Tá tudo bem, doutora, eu quero saber o que a gente vai fazer para ele ficar bem. A minha família sempre soube e sempre esteve comigo do meu lado. Acho que isso foi o mais importante de tudo, porque quando você recebe o diagnóstico de HIV, a rede de apoio é fundamental. É o calma, né, doutor? Calma. Temos como tratar. E Vitor, como é que o diagnóstico positivo acarretou na sua vida sexual, na sua vida, nas suas parceiras? Tem uma transformação muito grande, né, quando você recebe o diagnóstico de HIV. Não só pela questão das suas relações sexuais, mas tudo em si. Ainda mais quando você vem falar publicamente sobre o HIV, porque você acaba recebendo uma carga de preconceito, vindo de todos os lados. Como onde eu fiquei desempregado e eu acabei ficando oito meses sem conseguir emprego, justamente por vir da voz ao HIV nas redes sociais. Então eu vi que por mais que eu ajudasse as pessoas, em contrapartida eu acabava recebendo a carga negativa do HIV. Não só porque as pessoas que se afastam de você, por conta do diagnóstico, como se você fosse uma bomba relógio, né, como se fosse algo preocupante de estar ali do seu lado. Mas também os comentários negativos que a gente recebe em rede social, que pra você lidar com isso é muito difícil. Então é um diagnóstico que vem sempre junto, muito estigma e muito preconceito. E hoje você faz o tratamento, leva uma vida saudável. Como é o tratamento pra você? Simples, fácil. Isso não é o romantizando o vírus, jamais, porque eu não gostaria que ninguém passasse por coisas que eu passei, coisas que a gente acaba passando diariamente. Mas é possível viver com o HIV em 2022, é possível ter vida, a gente não sobrevive, a gente vive antes de mais nada, né. Existe vida pós-diagnóstico, esse é o mais importante. É o que eu gosto de levar pras minhas redes sociais, porque muitas pessoas não lidam bem com o assunto, né. Eu acho que a gente tem que normalizar que pessoas que vivem com o HIV são corpos que merecem afeto, merecem convívio social, merecem estar em todos os locais. E a gente não pode ser separado por conta de um papel que diz que é reagente pro vírus. Sim, acabar com o estigma, com o preconceito, que eu acho que isso é muito pior do que o próprio vírus, na verdade, né. De fato, acho que hoje o que afasta muitas pessoas de testagem, que foi o meu caso, de tratamento, é justamente o preconceito. Você sentir o preconceito é algo extremamente duro e difícil. Quantas pessoas que eu conheço que se afastaram do tratamento por conta do preconceito da própria família. Então, é como eu disse, rede de apoio é algo fundamental. E você provavelmente conhece alguém que vive com o HIV, seja seu amigo, seja um colega de trabalho, um pai, uma mãe, um primo, um irmão. Por que você vai tratar uma pessoa que vive com o HIV mal quando alguém próximo de você, que você não pode viver com o vírus? E, Vitor, você tinha dito que o diagnóstico do médico foi tardio. Quer dizer, se tivesse sido um ano antes, teria evitado muitos problemas. Sim, porque um ano antes eu fui um médico que eu estava com suspeita, eu estava muito debilitado já, né, tendo muita diarreia. E aí a gente fez um exame onde deu inconclusivo para uma doença específica, que o remédio, o tratamento dessa doença é imunossupressor. Então, eu tinha o HIV junto com essa doença, fazendo basicamente a festa, digamos assim, em mim. E foi um ano antes do meu diagnóstico. Então, se eu tivesse descoberto o HIV na suspeita da minha mãe, onde ela falou para o médico, pode ser HIV? E ele diz claramente, não, homem não tem HIV. E quando ele se refere a homem não tem HIV, claramente para mim é a questão de ser hétero, provavelmente, né. E ali, se eu tivesse descoberto o HIV, eu não teria passado por tudo que eu passei, quatro meses internado, perdido dos movimentos, entre outras sequelas que eu acabei ficando. Agora eu vou convidar o doutor Rico Vasconcelos para comentar com a gente quais são as formas de transmissão do vírus HIV. O HIV é um vírus que tem, eu gosto de dizer, três formas básicas de transmissão. Aquela que é a mais frequente no Brasil, que é a transmissão sexual entre adultos. Existe aquela que é menos frequente no Brasil, que é a transmissão vertical, que é como a gente chama de transmissão materno-infantil, de uma mãe que está grávida para o bebê. Pode acontecer tanto na gestação, quanto no parto ou na amamentação. Essa, eu gosto de dizer também, que é uma forma de transmissão que a gente precisa erradicar, zerar. É possível erradicar no Brasil, desde que tenha sido feito um pré-natal bem feito para as gestantes do Brasil. Existe aquela transmissão que a gente chama de transmissão parenteral. Parenteral ganhou muita fama no mundo com a transmissão por via de droga injetável, a pessoa que compartilhava seringa e por conta da transfusão de sangue. A gente tem exemplos na história da epidemia de HIV de pessoas que pegaram por conta de uma transfusão de sangue que veio com o vírus. Essa é uma via de transmissão que no Brasil é muito pequena. Na transfusão de sangue, a gente testa as bolsas de sangue doadas antes de transfundir numa pessoa que precisa. E a transmissão por via de droga injetável também é muito pequena no Brasil, porque a gente teve uma redução da quantidade de pessoas que usam esse tipo de droga. O grosso, no Brasil mesmo, que a gente tem que se preocupar em reduzir, é a sexual. Que são as ISTs, né, doutor? Hoje em dia não é mais DSTs? Fala um pouquinho pra gente. DST é como a gente chama as infecções sexualmente transmissíveis, que engloba o HIV e várias outras, como sífilis, gonorreia, clamídia. E a gente chamava até outro dia de DST, e foi mais ou menos em 2016 que a OMS, Organização Mundial da Saúde, recomendou que a gente passasse a chamar de infecções e não doenças. Por quê, Carla? Doença D pressupõe sintomas. Eu não falo pra você, Carla, hoje eu tô super doente. Aí você pergunta, o que você tem, Henrique? Eu falo, nada, tô sentindo nada. Não, doença pressupõe que eu tenho algum sintoma. E a gente sabe que HIV e outras dessas bactérias e vírus que são transmitidos por via sexual podem causar uma infecção sem que a pessoa sinta nada. Sim. O Vitor, por exemplo, deve ter se infectado e passado um longo tempo sem sentir nada. e aí até que um momento a doença se instalou, né? Porque HIV é o nome do vírus, AIDS é o nome da doença que acontece se a pessoa não fizer o diagnóstico e o tratamento e todo aquele período que ele não tinha sintoma nenhum, passou desapercebido, perdendo por bastante tempo a oportunidade de fazer o diagnóstico e o tratamento. Mas, Vitor, que bom que você tá aqui bem hoje, que deu tudo certo no final. Muito bem, inclusive, graças a Deus. E por isso que IST, que a gente não tem que olhar apenas para a forma sintomática dessas infecções. Temos que olhar também, nos preocupar também, rastrear também as formas assintomáticas. Sim, mas uma forma preconceituosa de olhar, né? Se mantivesse o DST. Muita gente pensa, hoje em dia, assim, ah, eu tenho vida sexual ativa e, se eu não tô sentindo nada, eu não preciso me preocupar. Precisa. Precisa se testar com periodicidade. Se eu não tô sentindo nada e eu descubro alguma coisa, eu não preciso tratar. Precisa. Se eu descubro que eu tô com sífilis e eu não tratei, ainda que eu não tenha nenhum sintoma, eu preciso tratar, porque, desse jeito, eu consigo evitar que eu tenha problemas e eu consigo evitar que eu transmita para outras pessoas. A mesma coisa no HIV. Ainda que eu não tenha nenhum sintoma, eu preciso me testar e, se eu fizer o diagnóstico, eu preciso me tratar, para que eu não tenha nenhum problema com essa infecção e para que eu não transmita para ninguém. É, quer dizer, por você, pelo próximo e para que a doença diminua também. Claro. Não tem nenhum problema uma pessoa descobrida que vive com HIV, desde que ela esteja vinculada ao tratamento, acompanhamento, faça o tratamento direitinho, porque, desse jeito, ela terá uma vida linda pela frente, saudável, vai poder fazer todos os planos de vida dela. Tem muito paciente meu, o Vitor, que fala assim, no diagnóstico da infecção por HIV, mas eu queria ter filho na minha vida. Eu falo, tenha, se trate e tenha. Ah, mas eu queria fazer um mestrado, um doutorado, queria empreender, abrir uma empresa. Faça, empreenda. Mas, tudo isso só é possível acontecer com saúde e com final feliz, se a gente tiver essa infecção controladinha, com o tratamento. Veja o Vitor hoje, que depois de ter passado quatro meses internado, sem conseguir sair do carro, ele está aqui, bonitão, forte, bem contando para a gente o relato dele. Por quê? Porque ele se tratou. Com certeza. E, doutor, falando exatamente sobre isso que você acabou de falar, segundo a OMS, quatro milhões de pessoas em todo o mundo não sabem que vivem com o vírus HIV. E de todas as pessoas que vivem com o HIV, 85% sabem seu status. Ou seja, 15% apresentam a infecção e não sabem. Por que tanta gente ainda não faz o teste? Doutor, é desconhecimento ou é medo? Eu acho que tem muito do que o Vitor falou agora, que medo de preconceito, medo de discriminação, medo de julgamento, medo de uma coisa que a gente chama sorofobia, que é essa aversão, discriminação, julgamento com a pessoa que vive com o HIV, tem muita gente que fala, eu não vou nem fazer o teste porque não quero saber, não vou dar conta dessa informação na minha vida. Não é verdade, Vitor? Justamente foi o que me afastou da testagem durante muito tempo. Quer dizer, se você tivesse testado antes, se você soubesse antes, você teria evitado N problemas. De fato. O HIV chegou pra mim, chegava pra mim somente em rede social quando alguém fazia um teste de HIV e postava ele negativo na rede social. E eu me assustava porque eu pensava, e se o meu V é positivo? Além do imaginário que eu tinha de que o HIV era uma pessoa debilitada, ele tinha uma aparência. Então eu associava isso, uma pessoa muito debilitada, magra, acamada, muitas vezes. Então na minha cabeça era o preconceito de várias formas. E isso me afastou da testagem. É o preconceito, a falta de conhecimento, né? E pensa comigo, Carla. Se a gente, no Brasil, conseguir diagnosticar todo mundo que vive com HIV, do país inteiro, conseguir vincular todo mundo ao tratamento e ao acompanhamento de saúde, essa pessoa vai ficar bem, com saúde, vai deixar de transmitir o seu vírus para outras pessoas. E a partir desse sucesso obtido, a gente vai zerar o número de novas infecções por HIV no país e vai zerar as mortes por AIDS, os casos, como o caso do Vitor, de pessoa que precisa ser internada por causa de AIDS. Basta testar todo mundo e vincular todo mundo ao acompanhamento de saúde. Mas, como você falou, 15% da população mundial, segundo a OMS, vive com HIV, mas não se testa. E testar, que é tão simples. Com um pouquinho de saliva, com um pouquinho de sangue e 15 minutinhos, temos lá um resultado bastante confiável. Doutor, agora vamos lá. Ok. Diagnóstico positivo. O que fazer? É motivo para eu desesperar? O que eu faço? Desesperar nunca é uma boa solução, né? Eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é pensar mesmo, calma, não é, Vitor? E procurar um acompanhamento. Depende de onde essa pessoa mora, se é uma cidade grande, se é uma cidade pequena, certamente, em algum lugar, ela vai conseguir ser acolhida para dar encaminhamento no tratamento, que ela vai precisar fazer. Ela vai precisar fazer alguns exames para ver como é que está a quantidade de vírus no sangue, como é que está a imunidade dela e, em seguida, ela vai ser encaminhada para começar a fazer o tratamento. Para você, como é que foi o começo do tratamento? Difícil. Difícil. E aí, e hoje? Fácil, basicamente. Eu tomo três comprimidos todos os dias e minha vida segue normal, indetectável, não transmito vírus, tenho um relacionamento soro diferente. Vitor falou uma palavra-chave, indetectável e intransmissível. O que significa isso, doutor? Indetectável é o termo que a gente usa para dizer que quando eu procuro no sangue de uma pessoa que vive com HIV que está se tratando, eu procuro o vírus e não encontro. Cadê o HIV? Ele está ali escondidinho no corpo da pessoa, mas ele não é detectável no sangue da pessoa. Essa é a meta do tratamento. Uma pessoa que vive com HIV e que se trata deve ter carga viral indetectável. E o legal é que com carga viral indetectável, não só a gente garante que esse vírus não vai fazer mal para a saúde dele, como garante também que essa pessoa não tem risco de transmitir para outras pessoas. E por isso tem essa regrinha do I é igual a I, indetectável é igual a intransmissível. Isso é bom, tanto do ponto de vista de saúde, né, Vitor? Mas como combate a discriminação, preconceito, sorofobia, não é legal saber disso e repetir, e repetir, e repetir? Com certeza. Acho que quanto mais a gente fala, mais ensina as pessoas, mais informação fica na cabeça de todo mundo. E infelizmente a maior parte da população não sabe. As pessoas não sabem porque não têm acesso a conhecimento, porque fogem desse assunto, porque acham que isso é muito distante da vida delas, mas não é. Tá aqui, tá entre nós. Sim. E doutor, quais são as principais estratégias para a prevenção do HIV? Existem várias, existem aquelas mais antigas, como por exemplo o uso de camisinha, que é a que todo mundo lembra, de cara, mas a gente sabe que ela não é a única. E testar as pessoas de forma periódica para procurar, lembra que eu falei do Brasil inteiro? Para procurar as pessoas infectadas por HIV é também uma maneira de vinculá-las ao tratamento e tratadas elas deixam de transmitir o vírus. Mas o uso do medicamento nas pessoas que não vivem com HIV, como é o caso das profilaxias pré e pós-exposição, PrEP e PEP, respectivamente, é também uma maneira excelente de prevenção do HIV. Existem várias. Quanto mais as pessoas usarem dessas formas de prevenção, maior a chance dela passar a sua vida livre do HIV. Bom, e a gente tem aqui, como você mesmo disse, é possível ter uma vida saudável, o Vitor tá aqui, e o antirretroviral age de uma forma natural, não é um remédio agressivo. É agressivo? Não tive efeito colateral nenhum. Uma vida completamente saudável. Completamente saudável. Somente com três cumprimentos, todos os dias. Você viu que ele contou que ele tá num relacionamento soro diferente. Já ouviu esse termo? Não. Soro diferente é o quê, Vitor? Quando uma pessoa na relação vive com HIV e a outra não vive com HIV nessa mesma relação. Mas pode namorar? Com certeza. Porque não pode deixar de se relacionar, de viver. Sim. Meu parceiro, ele não vive com HIV e ele já faz uso da PrEP antes mesmo de me conhecer. Então, no caso, a gente tem a prevenção combinada, que sou eu fazendo meu tratamento com antirretroviral e ele com a PrEP dele. Temos a PrEP, temos a PEP. Eles são um casalzinho perfeito, porque ele, tomando remédio indetectável, ele não tem nenhum risco de transmitir o seu vírus para o parceiro. O parceiro, tomando PrEP, está também se protegendo de uma infecção por HIV. Então, você tem uma associação de duas diferentes formas bastante eficazes e seguras de prevenção de HIV e eles serão felizes para sempre. Olha que lindo. Lindo! E é a forma também da mãe não passar para o filho, da gestante não passar para o bebê. Cada novo caso de infecção por HIV que a gente tem no Brasil, eu sempre penso, aonde foi que a gente falhou? A gente não conseguiu vincular a pessoa, não conseguiu dar informação para ela, não conseguiu fazer com que ela se testasse. Sempre, cada novo caso de infecção é uma falha. A gente tem como meta zerar e tem lugar do mundo que já está conseguindo chegar perto disso. No Brasil, que a gente tem todos esses métodos, basta a gente ampliar o acesso para mais gente. E falando exatamente sobre isso, doutor, quais os desafios para a gente conseguir chegar nesse sonho? É, nesse sonho dourado, né? Eu acho que assim, falar de HIV, falar de prevenção, falar de ICT, é falar de sexualidade. E nem sempre isso é um tema muito simples, né? Tem muita gente que trava na hora de falar de vida sexual. Meu filho de 15 anos com vida sexual, como que eu vou falar sobre isso? Então, começa pela informação. Eu acho que jovens, adultos jovens, pessoas já não tão jovens assim, muitas têm vida sexual. E lembra que eu falei? O grosso da transmissão de HIV no Brasil é a transmissão sexual. Começando com essa informação, a gente já vai conseguir excelentes resultados, levando informação, levando o acesso aos métodos de prevenção combinada para mais gente. É um excelente jeito de conseguir diminuir os novos casos. Mas, a gente precisa também, né, Vitor, combater esses conceitos equivocados, sorofóbicos, discriminatórios, de achar, por exemplo, que uma pessoa pegou HIV porque fez coisa errada, porque fez o que não devia. É isso aí, eu não peguei HIV porque eu quis, né? Não encontrei porque eu quis, não encontrei porque aconteceu. Eu não posso ser taxado isso para o resto da minha vida. E estamos aqui para plantar essa sementinha. Isso, quem que pode pegar uma IST no mundo? Qualquer pessoa que tem vida sexual ativa. É, não, no caso do HIV, a transmissão vertical seria o exemplo. Mas, parem de achar que ISTs, HIV ou não, acontecem como castigo, por uma coisa errada. Não é. Qualquer pessoa que tem vida sexual ativa tem que pensar em métodos de prevenção porque está vulnerável. Ah, mas eu namoro. Namorar é ótimo, mas namorar não é uma estratégia de prevenção. PrEP é, camisinha é, o meu parceiro ou parceira que vive com HIV se tratar é um método de prevenção. Posso só incluir mais alguma coisa? Pode. Contar que vive com HIV também não é método de prevenção. Muitas pessoas acham que, ah, você tem que contar porque, como que o outro vai se prevenir? A prevenção, cada um tem que pensar em si e da sua. E da pós, né, os dois juntos definirem se aquela prevenção é ideal para ambos. Justamente a prevenção para ter filhos, vamos dizer, existem vários métodos anticoncepcionais. A prevenção para o HIV também é a mesma coisa. Existem vários métodos, o que nos falamos. É falar sobre. A gente não pode deixar esse assunto que está presente na vida de todo mundo sem ser abordado. Precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre isso. Bom, como a gente viu, é possível sim levar uma vida saudável com HIV e AIDS. Mas isso não quer dizer que nós podemos nos descuidar. Existem muitas maneiras de se prevenir do vírus HIV. Camisinha, PrEP, PEP, teste, autoteste e tratamento. Escolha a sua. Proteja-se. Nós encerramos por aqui o Vivo Positivo, segundo episódio do videocast Quanto Mais Combinado Melhor. Uma iniciativa do Ministério da Saúde para informar e desmistificar preconceitos sobre o vírus. Para saber mais sobre HIV e AIDS, acesse gov.br barra AIDS. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto